Uma entrevista aqui, passo. Qual é a sensação de ser este obstáculo? Espetacular! É, não é? Olha, eu posso... Falta aí um GR, um samba ali de Lousada. Estão toda a gente à minha frente. Eles estão todos a dar a volta. Eu queria descer aqui e eles não me veem. Estão toda a gente à frente, eu sei agora. Ah, mas vou, vou. Estou à espera de chegar a minha vez. Aqui é a parte mais técnica, está bem, está engraçado. É? Pronto. Passa na Sport TV amanhã também, ok? A que horas? Lá para a meia-noite.